Não é um time que você olha e fala, nossa, que má vontade, os caras jogam com vontade o tempo todo, é um time que é gostoso de ver, jogar, é aguerrido, o torcedor tem entendido isso, a gente sabe do limite do time, a gente sabe disso, mas ele entrega, isso aí ninguém pode reclamar. Foi eliminado, mas você tá feliz então, meu tal? Não, ninguém tá feliz com a eliminação não, Igor, o Cruzeiro é muito maior que tudo isso aí, só que no momento a gente passou por tudo que nós passamos e já voltamos pra Série A, tava disputando aí uma Copa do Brasil, eu tenho que entender também que não vai ser um milagre de uma hora pra outra. Então, também não é terra arrasada, chegar e tá tudo errado, joga o treinador. Mas o Grêmio tava no mesmo lugar que vocês. O que que é? O Grêmio tava no mesmo lugar que vocês. Porém o investimento do Grêmio é totalmente diferente do Cruzeiro, o Grêmio tem jogadores mais decisivos que o Cruzeiro, o Grêmio tem um atacante que é uma estrela mundial que o Cruzeiro não tem nenhum. Tem o Ronaldo. Não, o Ronaldo joga, o Ronaldo joga, se ele é um putado jogava o Max Soares, mas jogava, não tô falando mentira não. Faria dois gols só no primeiro tempo em 15 minutos. É isso mesmo, só de bingola eu só fazer uns três. E o negócio é o seguinte, existem jeitos e jeitos de ser eliminado e o Cruzeiro foi eliminado por um vacilo do Oliveira que inclusive após o jogo falou a respeito disso e não fugiu da responsabilidade não. Foi um individual meu. Eu baixei ali a cabeça pra dar o passe, o Suárez é um jogador experiente, leu a jogada ali, mas como eu acabei de dizer não é a primeira vez que eu vou errar e também não vai ser a última. Então acontece, são coisas do futebol, se a gente soubesse que ia acontecer não teria graça, né? Então futebol é imprevisível, infelizmente hoje foi minha vez de errar, então é levantar a cabeça pro próximo jogo. Isso acontece, isso acontece, infelizmente o erro veio, ele assumiu esse erro, pior é o Hulk, né Gilbert? Que errou um pênalti e olha que ele tem um campeonato brasileiro inteiro pra esses pênaltis que eles dão pra ter pra ele treinando e na hora H ele vai lá e erra.